Olá, meus amores! Tudo bom, gente? Bom dia! Começando mais um vídeo aqui pro canal, mais um vlog, né? Eu vou mostrar meu dia pra vocês. Hoje é dia 6 de março, aniversário do Luiz. E hoje a gente vai na pizzaria. Tenho que lavar roupa, também vou... Acho que varrei a casa, não sei ainda. Quero tentar fazer um pudim, porque ele ama pudim. Eu vou tentar, né, gente? Porque o dia que eu fiz não saiu uma beleza. Sério, eu não acertei em fazer o pudim. Mas hoje eu vou tentar, espero que dê certo. E vou lavar a roupa agora. E antes de ir lavar a roupa, eu vim aqui conversar com vocês, né? Acabei de acordar. Fui, já arrumei a cama. E hoje a gente vai na pizzaria, como eu disse, à noite. Mas antes disso, a gente vai no ginásio. Porque por mais que a gente vá comer coisa gordurosa, é melhor a gente ir primeiro no ginásio pra depois comer, do que só ir comer, não é mesmo? E a minha mãe vai também, meu pai, minha amiga talvez vá, eu não sei ainda. Mas é isso, gente. Espero que vocês gostem desse vlog. Deixe o like, tá bom? Pra mim. Se inscreve aqui embaixo e ativa as notificações pra você sempre estar recebendo vídeos novos, ó. Aqui já tá, ó, o meu cesto com roupa suja, ó. Eu preciso ir lá lavar. E agora é isso que eu vou fazer, gente. Eu vou descer lá pra deixar batendo já, porque tá um solzinho agora. Agora que começou o verão, parece. Porque essa semana inteira fez um sol de rachar. Então é isso, eu vou aproveitar o sol e vou colocar minha roupa pra lavar agora. E tudo que eu for fazendo eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então eu espero que vocês gostem. E é isso, meus amores. Um beijo e continue acompanhando o vlog. Gente, eu vim descer aqui e olha só. O Luiz fez uma cartinha pra mim. Ele já fez uma cartinha pra mim no domingo e ontem, né? Que foi segunda. Hoje é terça. Ele me deu outra cartinha, ó. Gente, eu vou ler aqui, tá bom? Que lindo, gente. Eu adoro receber cartas. Eu vou ler aqui agora, tá bom? Gente, acabei de ler a carta. Ficou tão bonitinha. Ele já me deu uma no domingo, uma na segunda e uma hoje. Eu adoro receber cartas. E as três vezes que eu desci aqui na cozinha, ele deixou uma carta pra mim. Eu tô muito feliz, gente. Mas é isso. Eu acabei de ler. Eu vou guardar junto com as outras. E agora eu vou pôr a roupa pra lavar. Vou fazer o pudim. Peguei aqui o litificador. Ignorem essa louça, que eu tenho que lavar ainda de ontem. Mas, ó. Vai um leite condensado. Leite, na medida do leite condensado. Eu vou colocar quatro ovos. Na receita eu tava três, mas eu vou colocar quatro. E aí eu vou fazer a calda, gente. Eu não vou poder mostrar muito pra vocês, porque como eu tô sozinha, então não tem ninguém que grave pra mim. Mas ignorem essa louça, que eu vou lavar, tá bom? Que daí eu já peguei aqui o litificador pra poder fazer o pudim. Everybody, can you feel the groove? Grab somebody, let it go. Ooh, everybody, can you feel the groove? Grab somebody, let it go. Ooh, everybody. Grab somebody. Everybody. Grab somebody. Gente, eu fiz o pudim, acabei de colocar no forno. Fiz, fiz. Se vai dar certo, aí já não sei. Eu espero que sim. E agora é só esperar mais uns 50 minutinhos. Gente, acabei de colocar ali no forno. Vai demorar uns 50 minutos, pelo que eu vi na receita. E eu espero que dê certo. Então, depois eu mostro pra vocês. Não vou abrir o forno, porque eu tô com medo que abaixe. Agora a roupa já tá ali fora. No cesto, eu vou estender. E também eu tenho que lavar essa loucinha aqui. Não sei se eu vou varrer a casa hoje. Mas, vocês vão ver aí tudo que eu for fazendo, tá bom? Então, é isso. Eu acho que agora primeiro eu vou pendurar a roupa pra aproveitar esse sol e esse calor que tá. E depois eu lavo a louça daí. Tá bom? Eu vou mostrando pra vocês. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, meus amores, então, como vocês viram aí no vídeo, eu fiz o pudim, coloquei lá no forno, ainda tá lá. Já pendurei a roupa, também lavei a louça. Só que o que que aconteceu, gente? Começou a chover do nada. Tipo, tava bem quente, bem abafado mesmo. E já não chovia fazia umas duas semanas. E agora choveu, tá chovendo, mas assim, continua quente, sabe? Eu acho que é aquela chuva de verão mesmo. Tá chovendo bastantinho até. Não tá muito forte, mas tá chovendo bastante. E é isso, gente. Eu acho que eu não vou varrer a casa hoje, porque eu tava olhando. E eu varri antes de ontem, então ainda tá limpa a casa. E hoje não vai precisar, não vai precisar varrer, não. E é isso, gente. Agora tô esperando o pudim ficar pronto. Depois, mais tarde, né, eu vou tomar banho. E aí... Mas depois, mais a noitinha, a gente vai pro ginásio e depois pra pizzaria. Bom, então agora a chuva já parou. E eu acho que eu vou fazer uma carta pra dar pra ele. Junto com o pudim, quando ele chegar ele vai ver. Gente, eu não sei se eu vou poder desinformar até a hora dele chegar. Mas o que vale é a intenção. E depois que ele chegar na pizzaria ele vai comer o pudim, porque ele gosta bastante. Então é isso, eu vou fazer uma cartinha agora. Eu espero que ele goste. E depois só vou esperar também terminar de assar o pudim, porque o pudim demora pra assar, né. E daí eu vou tomar banho e me arrumar, ficar pronto pra gente ir pro ginásio e levar uma roupa pra trocar lá. Eu acho que eu vou levar um vestido, ainda não sei. Mas é isso, gente. Agora eu vou fazer a cartinha pra ele. Ignorem essa minha cara o vídeo todo, gente. Mas, ai, não passei base, não passei nada hoje. Só mesmo rímel e delineador. E é isso, gente. Agora eu vou fazer uma cartinha pra ele. E depois eu volto com vocês. Olha, gente, já fiz uma cartinha bem bonitinha pra ele aqui. Vou deixar do lado do pudim pra quando ele chegar. E eu vou mostrar pra vocês como que ficou, gente. Eu acho que finalmente eu acertei em fazer pudim. Eu vou mostrar pra vocês. E, gente, eu não vejo a hora de desenformar pra ver como que ficou. Mas, pelo jeito, a cara tá gostosa. Então, vou lá mostrar pra vocês agora. Olha só, quem diria, né, gente? Uma pessoa que só erra nos pudim. Tomara que dessa vez tenha ficado bom. A cara tá bonita, né, gente? Espero que tenha dado certo, realmente. Porque as outras duas, a última vez que eu fui tentar fazer, não deu muito certo. Então, espero que tenha dado dessa vez. Eu tô doida pra desenformar pra ver como que ficou. Mas é isso, gente. Agora eu vou tomar banho. E mais tarde eu volto pra falar com vocês. Gente, eu já tomei banho, ó. Coloquei a camiseta aqui, ó, da ginástica Aerob e Ritmos. Aqui esses shortinhos que eu sempre uso quando tá mais calor. E, normalmente, eu não vou de cabelo solto. Mas, como a gente vai sair direto de lá, eu vou deixar ele solto pra facilitar. Senão, depois tem que soltar e tudo mais. Então, eu vou assim pra facilitar. E na hora de fazer a ginástica, eu tiro o brinco, tá bom, gente? Mas eu já vou meio assim, arrumada, porque a gente vai direto. Mas é isso. Agora eu vou esperar ele chegar, né? Agora é cinco e meia. Daqui a pouco ele já tá chegando. E aí a gente já vai pra ginástica. E é isso, meus amores. Até daqui a pouco. Bom, gente. Então, agora o Lívia chegou. Dá um oi aí, amor. Oi. É aniversário dele, como eu falei pra vocês. Agora a gente já tá quase saindo pra ir pro ginásio. Quero ver se eu vou sofrer com esse cabelo solto aqui. Mas, como eu disse, eu não sou acostumada de cabelo solto. Mas eu vou pra ficar meio pronta. E tomara que eu não suí muito, né? Mas fazer o quê? Pelo menos a gente tá indo fazer ginástica antes de comer, né, amor? Melhor do que ir só comer e não ir fazer a ginástica, né? Eu tenho essa camiseta. Vem aqui mostrar a tua, amor. E a camiseta dele é essa daqui, ó. As duas são do ginásio. Essa foi do primeiro festival. Esse foi do quarto festival. Vou tomar. E a gente tem mais uma camiseta azul. Só que a azul é uma regata. E é isso, gente. Então, agora eu vou lá. E quando eu chegar na pizzaria, eu mostro pra vocês. Porque eu não tenho como dançar e mostrar, né? Mas é isso, meus amores. Tô indo. Beijo. Gente, estamos saindo agora do ginásio. Eu troquei de roupa. Eu ia colocar um vestido, mas eu só trouxe uma blusa mesmo. Essa daqui. Nós estamos cedendo, mas estamos com roupa diferente. Né? Porque se a gente fosse voltar pra casa, ia demorar muito. Então, a gente tá indo agora lá pra pizzaria. A gente tá esperando minha mãe chegar. Que ela for ao banheiro. E agora a gente já tá indo pra pizzaria. Um dia tá aqui comendo. Bom dia, amores. Hoje já é o dia seguinte. Ontem a gente só terminou de comer. E depois a gente veio pra casa. A gente ficou lá conversando um tempo. E a gente voltou. Eu esqueci de gravar porque a gente tava aproveitando realmente. Tava muito gostoso. E antes de encerrar esse vlog, que eu vim aqui pra isso. Chegou agora de manhã pra mim o nosso aquário pros peixinhos. Que eu tava ansiosa que chegasse. Então, tá aqui, ó, gente. Nessa caixa aqui. E eu vou abrir ela e vou mostrar como que é o aquário pra vocês. Tá bom? Então, é isso. Só vou mostrar o aquário pra vocês e aí eu finalizo o vídeo. Tá bom? Bom, então, amores. Acabei de abrir, ó. Ele veio assim. Pena que... Olha o que aconteceu, gente. Veio rachado aqui. Ai, mas não tem problema, ó. Tão vendo aqui que no meio tem uma divisão, ó? Então, um peixinho fica desse lado e o outro peixinho fica desse lado. Só tô com medo que essa flor aqui atrapalhe ele pra nadar. Mas, se caso atrapalhe, eu vou tirar, tá bom, gente? Tendo essa decoraçãozinha aqui do fundo já tá ótima. Mas eu achei essa flor muito grande pro peixe nadar. Mas eu adorei o aquário. Achei lindo. E eles tão aqui, ó, nos potinhos. Eu já vou passar eles pra cá. Eu já coloquei eles aqui dentro, gente. Tirei aquela flor porque eu achei que tava muito exagerada. Só ficou o cabinho dela aqui no meio, vocês tão vendo? Mas depois eu vou dar um jeito de cortar pra não ficar atrapalhando ele. Então, aqui tá o nino, ó, gente. Ele ficou nessa parte da frente. E ali atrás tá a Lori. Parece que eles tão num aquário só, né, gente? Mas tem uma divisão ali pra eles não brigarem. E a Lori tá ali atrás. Não tá focando, gente. Queria mostrar bem pra vocês. Vou tentar mostrar ela aqui de ladinho, ó. Ó, agora focou. Aqui tá a Lori. Olha que linda que ela é, gente. E ela é muito agitada. E aqui tá o nino, como eu mostrei pra vocês. Só que eu não consigo focar nele. Eu não sei por que não tá focando. Ó, agora focou, gente. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, gente? Deixa um like, por favor. Se inscrevam no canal. E, ó, a minha decoração aqui tá ficando pronta. Pronta não, né, gente? Faltam algumas coisinhas ainda, mas... Já temos alguma coisa. E é isso, meus amores. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Se inscreva, deixa seu like e ativa as notificações, tá bom? Um beijo. Até o próximo.